Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Luares, boa tarde a todos. Vamos falar de vacinação contra a gripe. O ano passado, a adesão foi muito baixa por causa da Covid-19. E esse ano, como é que está o trabalho para a gente começar? E qual é o grupo prioritário, Flúvia? Bom, vamos lá, Luares. Nós temos duas campanhas começando hoje. A campanha de vacinação contra a influenza. Essa vacinação contra a influenza, ela traz cepas atualizadas do vírus H3N2, influenza A, e também do influenza B. Então, foi feito um levantamento de que vírus estavam circulando e essa vacina, então, foi atualizada. Então, mesmo quem tomou a vacina no ano passado, ela precisa tomar esse ano. E quem não tomou, precisa mais ainda. A nossa cobertura no ano passado foi de 74%, muito baixa. A gente corre o risco, então, de ter um aumento de casos. E outra campanha que nós estamos começando hoje também é a vacinação contra o sarampo. Essa vacinação contra o sarampo também é importantíssima, porque nós temos casos no Brasil. Nove estados estão com casos ativos e nós temos o risco também de ter casos aqui no estado de Goiás. Para o sarampo, o grupo nessa primeira etapa a ser vacinado são os trabalhadores da saúde, de forma indiscriminada, independente de quantas doses ele já tomou, até 59 anos. E para a vacinação contra a influenza, essa primeira etapa deve ser para idosos e também trabalhadores da saúde. Então, numa segunda etapa, nós abriremos para outros grupos, no caso da influenza, e para crianças, no caso da sarampo. O Flúvio, a gente está falando aí dessas vacinas sarampo e influenza, ao mesmo tempo que a gente vê números baixos em relação à Covid, por exemplo. Goiânia, a informação que mais de meio milhão, mais de 500 mil pessoas não tomaram a dose de reforço e aí mais de 130 mil não tomaram a segunda dose ainda, né? Como é que vocês vão trabalhar esse tanto de vacina no momento em que algumas pessoas resistem a serem vacinadas? O que a gente orienta, Laura, seja criança, seja adulto, é que mantenha o seu cartão atualizado. No caso da Covid, o que é atualizado, o que é considerado atualizado hoje? As pessoas com 18 anos ou mais devem ter, além das duas doses, do esquema primário ou da dose única, no caso da Janssen, mais uma dose de reforço. Hoje, os maiores de 80, além dessa primeira dose de reforço, devem ter uma segunda dose de reforço, se tiver quatro meses. A gente sabe que são muitas vacinas, mas na dúvida, procure o serviço, pegue o seu cartão de vacinação e o seu documento e eles vão verificar para você que vacina sua que está atrasada. Agora, no caso dos idosos, né? Para quem está com a indicação aí de tomar, por exemplo, mais de 80 anos, mais de 60, no caso da influenza, pode tomar do sarampo junto ou sarampo, nesse momento, é só para profissionais de saúde? Bom, a vacinação contra o sarampo, ela só pode ser aplicada até pessoas com 59 anos de idade. Então, nós não teremos, por exemplo, idosos que vão tomar sarampo, né? Porque a influenza é a partir de 60. Então, nessa primeira etapa, esse problema não vai acontecer. Então, a vacina contra o sarampo, ela deve ser tomada em duas doses para pessoas até 59 anos de idade. Nessa campanha, trabalhadores da saúde, de forma indiscriminada, independente de quanta dose ele já tomou, ele deverá tomar mais uma. Flúvio, eu vou te fazer uma pergunta aqui que talvez muitas pessoas vão se identificar. Quem não tem o cartão, por exemplo, eu tenho ali 50 anos de idade, eu não tenho o cartão, não sei onde está meu cartão. Não lembro o que vacinei, não lembro quantas doses, não lembro quando foi. Como é que eu faço, por exemplo, como é que a pessoa que não tem o cartão, não tem controle ali, faz para saber se está ou não vacinado? Bom, Alice, nós temos alguns municípios e o sistema do Ministério, caso seja possível, a gente pode verificar se ele já tem essa dose no sistema. Caso a gente não encontre no sistema nenhuma dose registrada e ele não tem o cartão, para nós é considerado não vacinado. Então, ele vai reiniciar o esquema de vacinação. Então, na verdade, pode tomar a vacina e vai ser considerado como se não tivesse sido vacinado sem problema nenhum, né? Exatamente. Flúvia, reforça então aí o convite para essas três situações, sarampo, influenza e também a Covid, para que as pessoas possam tomar a vacina e a gente continue aí sem máscara e levando uma vida mais comum do que era antigamente, né? Exatamente. O que a gente está fazendo agora é um chamamento para essa população, para prevenir a doença, para evitar que essas pessoas fiquem doentes. Então, neste momento, vacinação contra o sarampo, primeira etapa para todos os trabalhadores da saúde, até 59 anos de idade e que, mesmo que ele já tenha tomado duas doses, ele deve procurar o serviço no posto de vacinação. Para a vacinação contra a influenza, nessa primeira etapa que começa hoje, estaremos vacinando todos os idosos a partir dos 60 anos de idade e também os trabalhadores da saúde. Aí, Flúvia, obrigado. Vamos tomar a vacina, gente, porque a gente tem que se livrar e prevenir tantas doenças. Sarampo já tinha sido erradicado e já voltou aí, infelizmente, como a Flúvia falou, em pelo menos nove estados, né? Então, vamos tomar a vacina. Obrigado, Flúvia. Boa tarde para você. Obrigada, Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.